Fala galera do canal, aqui é Gelson Tubinaria, trazendo mais um vídeo para vocês galera E se você é novo no canal, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos E ativa o sininho e bora para o vídeo galera E hoje galera, vou trazer aqui para vocês uma notícia muito ruim Ou seja, a pior notícia que um youtuber, alguém que está aí na plataforma do youtube pode receber né A notícia é a seguinte galera, meu canal não foi aprovado para monetização E isso é muito ruim Vou mostrar aqui para vocês o e-mail que eu recebi aqui de parceria do youtube Vou entrar aqui no meu e-mail, pediu a sininho aqui Está aqui o e-mail galera, que o youtube me enviou Espera aí, deixa eu ativar o lápis aqui Pronto Opa Ó, está para cá O youtube me enviou aqui galera, o e-mail aqui ó Ontem, ontem, ontem que eu estou gravando esse vídeo hoje Ou no caso, hoje aqui é Um de abril E o youtube me enviou esse vídeo dia 30 E hoje eu estou gravando aqui para vocês E eu vou ler aqui para vocês o que foi que houve, o que foi que aconteceu E como resolver esse negócio de canal desmonetizado Como é que não é aprovado para monetização Vou ler aqui com vocês Seu canal Seu canal não está aprovado para participar do programa de parceria do youtube Saiba Como enviar uma nova solicitação Olá Ideal Superverso Ideal Superverso, galera Para quem não sabe, é meu outro canal Que eu tenho dois canais Esse aqui que é IdealSuntube Se você está vendo aí, se inscreve nesse canal IdealSuntube E esse canal aqui que é o Ideal Superverso É outro canal que eu criei galera Só para teste mesmo Porque eu não sabia como funcionava ainda o youtube Eu só criei ele mesmo Porque eu ia jogando vídeo Jogando vídeo Para ver o que era que ia dar Eu já estava imaginando que ele não ia ser monetizado Aí eu criei esse aqui IdealSuntube Para logo me prevenir Daí estamos começando aí com os inscritos Poucos inscritos ainda E nesse Ideal Superverso já está Com as mil horas Mil horas não, quer dizer mil inscritos Para quem não sabe Para o canal ser aprovado para monetização Tem que ter mil inscritos E quatro mil horas Desse meu canal aqui Ideal Superverso Já atingiu as quatro mil horas Mil inscritos Aí o youtube Me mandou esse e-mail aqui Dizendo que ele não foi aprovado Para monetização Foi Como eles começaram a analisar Foi dia 19 Dia 19 E eles mandaram esse e-mail Para mim aqui Foi dia 30 E eu estou fazendo vídeo hoje aqui Dia 1 de abril Muita gente Muita gente fala aí Que eles Demoram muito para analisar Três meses E um mês O meu até que não demorou Que eles Falaram que eles iam analisar Foi Começou o dia 19 Dia 19 de março E hoje nós já estamos Em 1 de abril Aí eu Caiu uma mensagem lá Dizendo que eles iam Dar um mês para Analisarem tudo Dizendo o meu conteúdo Daí eu pensei assim Acho que é Só o dia 19 de abril Que eles vão terminar De analisar tudo Mas não Demorou muito Demorou o que? 11 dias O dia 30 Já mandaram esse e-mail aqui Dizendo que ele foi aprovado Não sei se eu tive sorte Não sei o que É Que não demorou muito Porque tem canal aí Que fala que demora muito Para analisar Aí tá Vamos ler o e-mail Aqui de novo Olá Idiel Superverso Agradecemos sua inscrição No programa de parceria Do Youtube Para Avaliar sua inscrição Nossa equipe Analisou cuidadosamente Seu Canal Idiel Superverso Infelizmente Ele não atende As nossas políticas Do programa de parceria Do Youtube Por isso No momento Não podemos aprovar Monetização Para o seu canal Temos Temos E adotamos Política Que ajudam A criar Um ambiente Saudável Para Os anunciantes Criadores De conteúdo E usuário O que representa Tomar Decisões Difícil Conta esta Difícil Como esta Acesse Sua página De monetização Minha página De monetização Aqui Para saber Mais sobre A política Específica Sinalizada Por nosso Especialista Para seu Canal Se você Se você Ajustar O conteúdo Em seu Canal Considere Fazer Uma nova Inscrição Você pode Fazer Isso Novamente No programa De parceria Do youtube Dentro De 30 Dias Ou seja Galera Estou explicando Aqui Que é para Me modificar Meu canal Ver o que tem De errado Lá E me Inscrever Novamente Pedir Para eles Analisarem Novamente Como eles Analisaram Dia 30 Né Daí Estão Falando Aqui Depois De 30 Dias Eu posso Pedir Analisar Novamente Para ver Se eles Vão Aprovar Né Então Dia 30 De abril Eu posso Me escrever Novamente Para ver O que vai Dar Vou Digitar Os conteúdos Aqui Não sei O que vai Acontecer Já já Eu explico Para vocês Deixa eu Terminar De ler Aqui O que isso Significa Para seu Canal Não é Possível Gerar Receita Mas você Ainda Terá Acesso A maioria Dos recursos De criador De conteúdo Incluindo Envio De vídeos Edição Ou exclusão Dos seus vídeos Comunicação Com seu público Não haverá Mudança Referente A promoção Dos seus vídeos Nos Nos Nossos Sistemas De enquete A Recomenda Recomendação Ou seja Eles vão Continuar Recomendando O vídeo Mesmo Se nunca For aprovado A gente Vão Poder Ficar Enviando Vídeo Editando Nosso Vídeo Vão Estar No Youtube Só Não Vai Estar Gerando Dinheiro Com Os Anúncios Mas Se o Cara Quiser Pode Ganhar De Outro Jeito Divulgando O meu Outro Canal Por Exemplo Que Esse Aqui O Edilson Youtube Ou Vendendo Curso Se não For Aprovado Para Monetização Como Se inscrever Novamente Queremos Que você Tenha A chance De Gerar Receita Mas Para Isso Será Necessário Fazer Algumas Alterações No Seu Canal Se Você Quiser Se Inscrever No Programa Novamente Acesse A Página De Monetização Para Ler Sobre A Política Que Seu Canal Violou Em Seguida Analise Seus Vídeos De Acordo Com As Políticas Do Programa De Parceria Do Youtube E Com As Diretrizes Da Comunidade Feito Isso Basta Editar Ou Excluir Qualquer Vídeo Que Não Esteja De Acordo Com Nossas Políticas Observe Também Que Os Critérios De Qualificação Padrão Ao Programa De Parceria Do Youtube De 4 Mil Horas De Exibição Pública E Mil Inscritos Também Prevaler Serão Aqui Ou Seja Vamos Supor Que Você Vai Ter Que Editar Seis Vídeo Ou Então Excluir Os Vídeos Do Seu Canal Daí Você Já Tem Dez Mil Hora Vinte Mil Hora Você Tem Vídeo Vamos Supor Só No Vídeo Dez Mil Hora Se Você Excluir Esse Vídeo Que Tem Dez Mil Hora De Seu Canal Tem Sete Mil Hora De Vai Diminuir Aquelas Sete Mil Hora Vai Diminuir Galera Avisão Aqui Para Você Vai Diminuir Se Você Tem Um Canal Que Tem Sete Mil Hora Excluir Um Vídeo Que Tem Dez Mil Hora De 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 Sete Mil Com Minus Dez Não Fica Quase Nada Só Um Vídeo Não Vamos Supor Assim Diferente Você Tem Um Vídeo Com Sete Sete Mil Hora Já Voltando Aqui Galera Novamente Que Estava Me Chamando Aqui Você Tem Um Vídeo Com Sete Mil Horas E Seu Canal Tem Dez Mil Horas De Visualização Seu Vídeo Com Sete Mil Horas Está Com Alguma Coisa Errada Direitos Autorais Alguma Coisa Você Vai Ter Que Excluir O Vídeo Que Tem Só No Vídeo Sete Mil Horas Da Você Excluindo Esse Vídeo Seu Canal Também Perde As Hora Que Já Tem Vamos Supor Seu Canal Tem Dez Mil Horas Excluir O Vídeo De Sete Mil Seu Canal Vai Ficar Só Com Três Mil Horas Daí Você Vai Ter Que Atingir As Quatro Mil Horas Novamente Para Pedir A Monetização Análise Do Canal Voltando Aqui Terminando De Ler O Último Pedaço Depois De Trinta Dias Você Verá Opção Para Enviar Uma Nova Solicitação Na Página De Monetização Caso Envie Essa Solicitação Analisaremos Cuidadosamente Seu Canal Mais Uma Vez E Enviaremos Um E-mail Assim Que O Processo For Concluído Além Disso É Possível Verificar O Estato Da Sua Solicitação Na Página De Monetização Equipe Do Youtube Então Aí Galera O Negócio Tudo Que Tiver Com Direitos Autorais Nos Seus Vídeos Que Tiver Alguma Coisa De Errado Qualquer Corre Que Esteja Que Você Acha Que Esteja Errado Tem Que Apagar Porque Quem É Que Vai Analisar Seu Canal Não É Esse Robô Na Internet Não Que Se Seu Seu Canal Vai Ser Aprovado Ou Não Aí Deixa Eu Ver Aqui Aí Eu Vou Clicar Aqui Para Ver Aqui Página De Monetização Para Ler Mais Sobre A Política Que Seu Canal Violou Em Seguida Analise Seu Víde Vou Clicar Aqui Para Abrir Meu Canal Para Mostrar Para Vocês Aqui Algumas Coisa Vocês Podem Ver Como Eu Estou No Celular Aparece Isso Mas É Simples Porque Para Acessar Isso É Bom Mesmo No Computador Mas É Simples É Você Vem Aqui Nos Três Pontinhos Aqui Em Cima E Marcar Opção De Versão Para Computador Aqui Embaixo Versão Para Computador Se Eu Marcar Pronto Se O Celular Já Vai Estar Como Se Fosse Um Computador Carregando Novamente Pronto Está Aqui Meu Canal Aí Como Eu Disso Para Você Galera Esse Canal Que Eu Só Tinha Criado Só Para Teste Mesmo Jogar Um Monte De Víde Assim Só Para Ver Que Era Que Ia Dar Como É Que Vem Aqui Not 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 Import A Monetização Não Foi Aprovada Vou Clicar Aqui Aparece Aqui A data Que Eles Mandaram 30 De Março De 2020 Como Eu Disso Para Vocês As 6 E 15 Saiba Mais Aqui Aqui Daí Aqui Tem Mais Mensagem Novo Quase A mesma Cor Que Está Lá No E-mail E Aqui Mostra Que O Tanto Que Eu Tenho De Inscrito 1.070 1.070 Inscrito Que Eu Tenho Nesse Canal E É Preciso Ter Mil Inscrito Eu Já Passei De 1.070 Daí Aqui As Hora Como Eu Disso Para Vocês Tenho 7.000 Hora 333 De Exibição Pública E É Preciso Ter 4.000 Daí Está Passando Os 4.000 Já Daí Vou Ter Que Apagar Algum Vídeo E Essas Hora Que Está 7.333 Vai Apagar Daí Ou Pode Ficar Acima De 4.000 Hora Ou Então Ou Então Como É Pode Ficar Abaixo E Aqui Aparece Para Se Inscrever Novamente Na Parceria Do Youtube Eu Não Sei se Já De Se Inscrever Ou Só Depois De 30 Dias Mesmo Mas Vou Apertar Aqui Que Eu Vou Apagar O Vídeo Depois Para Primeiro Me Inscrever Novamente E E Aqui O Que O Que Meu Canal Violou Conteúdo Reutilizado Reutilização De Conteúdo De Outras Pessoas Sem Incluir Comentários Originais Significativos Que Tento Que Tenho Vídeos Educativos Ou Seja Porque Eu Pegava Só Vídeo De Notícias E Jogava Aqui Nesse Canal Para Ver Que Era Que Ia Dar Aí Aqui O Meu Painel Avisa De Direitos Autorais Aqui Live Live Free Fire Aqui Que Eu Gravo A Víza Para Ver Se Ganha Mais Inscrito Sou Ruim No Free Fire Eu Faço Live Nesse Canal Aqui Então Galera O Vídeo De Hoje Foi Esse Eu Vou Apagar Os Vídeos Que Estão Com Direitos Autorais Que Tem Alguma Coisa Errada E Vou Pedir A Parceria Novamente No Youtube Vamos Ver Se O Youtube Vai Querer Aceitar O Nosso Canal Que É O Canal O Ideal Superverso Aí Mais Para Frente Eu Volto Trazendo Mais Notícias Para Vocês Sobre Esse Canal Para Vocês Aprenderem Como Se Didar Com Youtube Como O Que Deve Fazer No Seu Canal Também Que Demora Muito Ganhar 4 mil Oros Os Mil Inscritos Para Você Não Perder Tempo Vou Ensinar Tudo Aqui E Para Você Ficar Sabendo Mais É Só Se Inscrever E Ativar O Sininho Sempre Que Eu Postar Um Vídeo Novo Aqui Vai Cair Para Você Beleza Deixo Valeu